Esse ano a gente deu uma ênfase maior nos cursos profissionalizantes, então a gente já tem uma lista dos cursos em andamento do ano, o que a gente tem, juntamente com o cenário e o sindicato rural, a partir de semana que vem nós vamos ter o curso de crochê. É um curso que vai ser ofertado em três dias, segunda, terça e quarta, dia 13, 14 e 15, período integral, 7 às 11 e da 1 às 5. E a gente precisa preencher as vagas, são 15 vagas, até amanhã, até na quarta-feira a gente já tem que estar com as vagas todas preenchidas. Os interessados devem procurar quais locais, telefone, como que funciona? Pode procurar aqui mesmo, na secretaria ou aqui no nosso centro de convivência, as inscrições são feitas aqui também, aí daqui a gente passa para o sindicato, faz a organização, tudo certinho, é feito aqui na nossa secretaria.